Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que neste parque natural podemos encontrar vestígios arqueológicos de diferentes épocas? Do tempo do Império Romano, podemos percorrer a calçada e pontas romanas da Catribana. Depois, os romanos também estiveram neste território os muçulmanos que construíram o Castelo dos Mouros. Esse castelo, depois da Reconquista de Portugal aos Mouros por D. Afonso Henriques, sofreu alterações. E tu? Sabias que neste parque natural existiam eis e muitos mais vestígios históricos? E tu? Sabias que na carreira é a calçada e a calcada, tá? Fazia, vamos, perdão, viva, vai! E tu? Sabias que na carreira é a calcada e a calcada, é a calcada, é a calcada.